Falta menos de um ano para a Copa e uma imagem nesse fim de semana preocupou bastante os brasileiros. O Neymar saiu chorando de campo no jogo pelo Campeonato Francês contra o Saint-Étienne. Olha aí, olha a imagem, é muito forte, ele torceu o tornozelo, uma entorce dura no tornozelo do Neymar e preocupa bastante, principalmente porque o Mundial está muito próximo. O Neymar inclusive postou nas redes sociais, disse que isso faz parte de quem joga futebol, que ele vai se recuperar, logo, logo está voltando e voltando mais forte ainda. E claro, essa é a nossa torcida, porque o Neymar é o camisa 10, é o principal jogador da seleção, principal esperança para ajudar a gente a buscar o Hexa no Catar no ano que vem. Então a gente segue acompanhando aí a recuperação do Neymar, que sofreu um entorce no tornozelo, saiu chorando, a imagem bastante preocupante, mas se Deus quiser, logo, logo, nosso camisa 10 vai estar pronto para outra, não é isso? Mais notícias, mais esporte, fique ligado com a gente, viu? Leia agora ponto com ponto BR. Leia agora ponto com ponto BR.